Meu marido e eu compramos uma casa em setembro de 2017. E desde então temos tido experiências muito estranhas. A maioria delas acontece no segundo andar. Para dar um contexto, quando você sobe as escadas, o meu escritório fica imediatamente à esquerda. À direita, há um corredor longo com o banheiro, a lavanderia, o quarto do meu filho do outro lado, e no final do corredor o nosso quarto. O acesso ao sótão fica no armário do nosso quarto. Na nossa família, somos eu, meu marido, nosso filho e dois cachorros grandes. Quando nos mudamos, nosso filho tinha uns dois ou três anos e tinha acabado de começar a formar frases completas. Ele brincava o dia todo sem problemas, mas quando começava a escurecer, ele ficava nervoso e não queria ficar no quarto dele. Um dia, ele desceu as escadas e disse, Mamãe, você está ouvindo? Eu perguntei, ouvindo o quê, filho? E ele respondeu, o bebê chorando, mamãe. Nosso filho é filho único, então você pode imaginar minha confusão. Subi com ele e perguntei de onde ele estava ouvindo isso, achando que talvez fosse o som dos vizinhos. Ele pegou minha mão e me levou até o nosso quarto, parando pouco antes da porta. Ele apontou para o canto mais escuro do quarto e disse, Ali, o bebê está chorando ali. Fiquei paralisada, mas tentei minimizar, dizendo que não havia bebê nenhum e que ele devia estar imaginando coisas. Isso continuou por um mês, até que ele parou de mencionar o bebê chorando. Nesse tempo, eu pesquisei sobre a casa e não encontrei registros de mortes ou de crianças que tivessem morado lá antes de nós. Algumas semanas depois que meu filho parou de falar sobre o bebê, eu comecei a ouvir arranhões bem em cima da nossa cama, no sótão. Comentei com meu marido e ele achou que poderia ser um guaxinim ou algum outro animal lá em cima. Ele foi verificar alguns dias depois, mas não encontrou nada. Normalmente, sou uma pessoa que dorme profundamente, mas pelo menos duas vezes por semana eu acordava com esse som de arranhões. Eu tentava ignorar e voltava a dormir. Isso parecia funcionar, até que recentemente as coisas começaram a ficar mais estranhas. Sempre me sentia um pouco desconfortável no segundo andar, mas atribuía isso às minhas experiências paranormais passadas, achando que eu estava sendo paranoica. Agora, acho que meus instintos estavam certos. Alguns meses atrás, meu marido e eu estávamos conversando sobre como nosso filho tinha uma estranha obsessão com o bebê chorando quando era mais novo. Eu mencionei que um dia, enquanto tirava uma soneca, acordei abruptamente e estava deitada de lado na cama, com uma perna pendurada em direção ao armário, quase como se estivesse sendo puxada. No entanto, eu não me lembrava de ter sido puxada, e como me mexo muito enquanto durmo, acabei ignorando. Quando contei isso ao meu marido, ele franziu a testa e disse que também tinha tido uma experiência estranha recentemente. Ele me contou que acordou uma noite por volta das 2h30 ou 3h da manhã e viu uma figura em pé ao lado da cama dele. Ele disse que era toda preta, sem rosto ou traços distintos. Ele tentou dar um chute na figura, pensando que alguém poderia ter invadido a casa, mas o pé dele passou direto pela figura. Isso o deixou um pouco assustado, mas ele acredita firmemente que, se você não reconhecer a presença de algo paranormal, ele não pode te fazer mal. Então ele simplesmente se virou e voltou a dormir. E nem pensou em me contar até eu falar sobre minha experiência. Durante todo o tempo em que moramos aqui, nossos cachorros têm reações estranhas de vez em quando, ficando assustados ou olhando fixamente para algo que eu não consigo ver. Nosso híbrido de lobo, que normalmente é muito medroso, às vezes fica muito agitado, com o pelo eriçado e emitindo um rosnado baixo, mas ameaçador. Nosso outro cachorro é uma mistura de malinois com labrador preto, mas ela já está velha, com 10 anos, e não faz muito além de dormir e tentar ganhar carinho e petiscos. Isso nos leva ao presente. Ontem, uma tempestade passou pela nossa área. Estava um pouco escuro e trovejava de vez em quando. Estou trabalhando de casa por causa da pandemia, e minha mãe veio buscar meu filho por volta das 11h30 da manhã, para que eu pudesse trabalhar em paz. Algumas horas depois, eu estava ouvindo um podcast enquanto trabalhava, e de repente ouvi uma voz baixa, quase como uma mãe. O mais assustador é que soa exatamente como a voz do meu filho. Eu me virei para dizer a ele que voltasse para o quarto e não me atrapalhasse, mas aí lembrei que ele nem estava em casa. Eu estava sozinha com os cachorros, não havia ninguém atrás de mim nem no corredor. Tentei ignorar, pensando que minha mente estava pregando peças em mim, mas nosso híbrido de lobo começou a ficar agitado, com o pelo eriçado. Ele se colocou entre mim e a porta e começou a rosnar baixinho. Isso me deixou assustada, mas mandei ele parar. O que ele fez, embora tenha continuado a encarar o corredor. Cerca de uma hora depois, eu estava concentrada no trabalho e conversando com um colega no chat da equipe. Ele me viu algo engraçado, e eu ri alto. Então, ouvi uma risadinha baixa, que parecia exatamente com a do meu filho, vinda do quarto dele, no final do corredor. Ele ainda não estava em casa naquele momento. Quase caí da cadeira de tão assustada. Levantei e verifiquei todos os quartos do andar de cima, mas eu estava sozinha, como imaginava. Tive que voltar ao trabalho, pois estava ficando ocupado, mas fiquei em alerta, tentando ouvir se mais alguma coisa acontecia. Uns dez minutos depois, ouvi um barulho alto vindo de baixo, como se algo pequeno, mas pesado, tivesse caído. Meus cachorros desceram as escadas, e eu o segui. O controle do meu Playstation, que estava no suporte de carregamento atrás da TV, agora estava no meio da sala de estar. Isso me gelou o sangue, pois nunca tínhamos visto nada físico ser movido antes. Tive uma crise de pânico, e liguei para o meu marido, que já estava a caminho de casa, e disse que estaria lá em breve. Quando ele chegou, tudo pareceu se acalmar. Isso tudo aconteceu entre 14 Orgers, e 16 Ortrins, no meio de uma tempestade. Pesquisei sobre isso, e pelo que descobri, quando algo consegue imitar vozes dessa forma, geralmente é algo maligno ou demoníaco. Devo me preocupar? O que devo fazer nessa situação? Não quero assustar meu filho, e não podemos nos mudar. Mas agora estou extremamente paranoica, e com medo de ficar sozinha em casa. Qualquer ajuda seria apreciada neste momento. Eu me voluntariei em Nova Orleans, após o furacão Katrina, e o que vi lá ainda me assusta até hoje. Aqui vai. Tenho formação médica e uma certificação que raramente uso, mas continuo renovando. Assim que soube da tragédia, me voluntariei imediatamente, pensando que ajudaria as pessoas que sobreviveram ao Katrina. Mas não foi isso que aconteceu. Um grupo de nós foi designado, depois que a água começou a baixar, para encontrar casas onde havia corpos. Se você já participou de uma recuperação de corpos, que ficaram dias, às vezes semanas, expostos ao calor e à água, sabe como eles cheiram. O cheiro é semelhante ao de qualquer outro cadáver, mas pior. Não sei explicar. Talvez seja um cheiro mais doce, de alguma forma. De qualquer forma, o truque para não vomitar ao sentir esse cheiro, é passar Vicks na parte de baixo do nariz. Não elimina completamente o odor, mas o suficiente para suportá-lo sem vomitar. Nós íamos de casa em casa, usando botas de borracha, procurando corpos. Muitos foram levados pelo mar, mas alguns ainda estavam nas casas em que viviam antes do furacão. Quando encontrávamos um corpo, pintávamos um grande X na parte de fora da casa. Um colega e eu, que vou chamar de Jay, fomos designados um ao outro quase todos os dias. Nós nos dávamos bem, e ele não vomitava ao encontrar os corpos, o que era um alívio. Um dia, chegamos a uma cabana velha, muito mal cuidada, em um bairro que parecia ser bem pobre. Assim que chegamos, senti um calafrio na espinha. Sabia que havia algo muito errado, mas não o tipo de errado que você sente ao encontrar um corpo. Era algo mais sombrio. Nova Orleans tem áreas que emitem essas vibrações estranhas, e sei que há muita prática de voodoo por lá. Contra todos os meus instintos, entramos na casa. A primeira coisa que senti foi o cheiro de um corpo. A segunda foi algo quase como terra e mofo. Olhei para Jay, e ele estava branco como papel. Era óbvio que ele estava sentindo o mesmo que eu. Havia ossos estranhos pendurados no teto. Apostaria que eram de gatos. Algo muito estranho tinha acontecido naquela casa, além de miçangas e carvões nas paredes de madeira nua. Fomos até o que parecia ser a cozinha, e lá, acorrentada a uma viga, estava uma velha, ou o que restava dela. Ela havia se acorrentado pelos pulsos à viga. Suas entranhas estavam caídas no chão. A parte mais assustadora era seu rosto, que ainda parecia vivo, nos encarando com um sorriso sinistro, mostrando dentes parciais. Minha pele arrepiou na hora, e os pelos da minha nuca se levantaram. De repente, ouvimos a risada mais sobrenatural que já tinha escutado na vida, e meu instinto de sobrevivência disparou. Jay e eu saímos correndo de lá o mais rápido que pudemos. Pintamos o X na casa e literalmente corremos para a próxima. Não sei se aquela velha praticava voodoo ou o quê, mas aquilo me assustou mais do que qualquer coisa. Até hoje, tenho pesadelos com isso. As pessoas que realmente tiveram que retirar aquela mulher de lá são as que eu realmente sinto pena. Jay e eu conversamos sobre isso naquela noite, depois que voltamos ao hotel ao norte da cidade. Ele também ouviu a risada, mas decidimos que devia ter sido apenas o vento. Minha mãe é paramédica, trabalha no NHS há mais de 30 anos, e é bem conhecida entre os colegas. Assim como sua reputação, ela também é famosa por suas histórias de fantasmas, especialmente relacionadas ao antigo necrotério no noroeste da Inglaterra, que foi demolido junto com o hospital, dando lugar a um conjunto habitacional. A história mais assustadora que ela contou aconteceu quando eles estavam deixando um paciente falecido no necrotério. Isso foi nos anos 90, quando o hospital ainda estava em funcionamento. Eles haviam acabado de levar o corpo ao necrotério. Um detalhe importante é que a garagem da ambulância era de concreto, com uma única luz fraca, e ficava bem em frente ao necrotério. Para fechar as portas da ambulância, era necessário usar uma chave. Minha mãe e os colegas estavam saindo do necrotério, conversando como de costume, quando um dos colegas parou de repente e ficou olhando fixamente para a garagem da ambulância. Lá, no canto mais afastado, por trás da luz fraca, estava uma figura escura parada. Outro detalhe importante, isso aconteceu à noite. Eles pensaram que poderia ser apenas um objeto no fundo da garagem, já que a luz dificultava a visão. Eles seguiram em direção à ambulância, sem dar muita atenção. Entraram e usaram a chave para destrancar as portas. Minha mãe colocou a chave na ignição, mas não ligou o motor, pois precisavam terminar o preenchimento da papelada. Enquanto faziam isso, as portas da ambulância se trancaram de repente, do lado de fora. Eles congelaram, se entreolharam, e em seguida olharam para a frente. Quando olharam, viram a porta do necrotério, que estava aberta, e outra figura saindo silenciosamente de lá, e caminhando direto em direção à ambulância. Nas palavras da minha mãe, eles ficaram apavorados quando aquela coisa se aproximou. Eles não conseguiam sair da ambulância, já que estava trancada por fora. A única opção foi ligar o motor, e sair dirigindo. Quando fizeram isso, a figura desapareceu no ar, mas a porta do necrotério continuava escancarada. Ah, por que não voltaram para a estação? Bem, aquele hospital era a estação da ambulância. Eles se recusaram a voltar até que estivesse completamente claro. Minha mãe lembra de voltar pela manhã, e seus colegas disseram que ela estava pálida, e eles também. Depois que ela contou a história, todos passaram a evitar estacionar lá, ou ir ao necrotério, se possível. Quem quer que viva naquele lugar hoje, sinto muito por vocês. Minha mãe tem muitas outras histórias de fantasmas, algumas até bem engraçadas, especialmente com o sarcasmo sombrio dela. Vou compartilhar mais, se vocês quiserem. Geralmente, histórias de fantasmas não a incomodam, mas esse incidente em particular, realmente abalou minha mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL